As festas de fim de ano estão aí, né? E tem muita gente se preparando para colocar o pé na estrada. E para evitar dor de cabeça, é sempre bacana fazer a revisão e manutenção do veículo, né? Confira algumas dicas para fazer uma boa viagem. Com as festas chegando, muita gente prepara as malas e parte para o descanso. Uma afalguinha merecida depois de um ano corrido. A movimentação nas estradas aumenta. Agora, surge aquela preocupação com a segurança de quem vai rodar muitos quilômetros. É aí que entram em jogo as condições do seu veículo. Você aí já fez a revisão do seu carro para esse final de ano? Olá, obrigada. Pois ela pode ser fundamental para você não ficar no meio da estrada. Nessa oficina, em uma concessionária na Zona Leste de Porto Alegre, cerca de 40 veículos por dia chegam para passar pela revisão, indicada a cada 10 mil quilômetros rodados. Ah, mas as concessionárias meio que ingerçam, a gente poderia fazer fora, eu tenho que fazer lá para não perder a garantia. Não é, é que as fábricas nos treinam, eles nos dão certificações para que a gente consiga seguir esse protocolo e aumentar a vida útil do carro. 56 itens do veículo são verificados pelos mecânicos. O que apresenta falha ou desgaste é substituído. O trabalho é minucioso. Vai desde a verificação de alertas do painel a condições dos pneus. E a gente verifica a profundidade do suco dos pneus. E daí quanto a desgaste também, ver se tem algum desgaste irregular, que nem aqui o pneu está certinho, não tem nenhum problema. Até um scanner pode ser utilizado. O equipamento aponta possíveis falhas após uma varredura no sistema eletrônico do carro. A questão dos freios é verificado também nas revisões, né? A gente sempre mantém um padrão, que é o limite é 3 milímetros da pastilha. É verificar todo o sistema de freios, discos, pastilhas, tambores, lonas, né? Para manter a manutenção. Eu quero um carro seguro para eu viajar com a minha família. Então, fazer a revisão e a manutenção periódica do carro é que vai te dar essa segurança de você poder se planejar e ter uma boas férias. Na próxima sexta-feira, começa o Festival de Verão de São Sebastião no Litoral Norte. Na programação, mais de 30 shows devem agitar a Rua da Praia no Centro Histórico. Quem abre a maratona de shows é a cantora Anitta, às 10 da noite. O cantor Gustavo Mioto, a banda Melim, o grupo Atitude 67 e os sertanejos Michel Teló e a dupla João Bosco e Vinícius também estão garantidos na festa que vai até o dia 1º de fevereiro. 65 mil pessoas devem passar, passaram pelo Santuário Nacional de Aparecida neste domingo. Nesta época, católicos do Brasil inteiro se reúnem na Basílica para celebrações do nascimento do Menino Jesus. Um enorme presépio montado na área externa do Santuário virou um dos principais pontos de visitação neste mês de dezembro. Só no Natal, 25 mil pessoas devem passar o feriado na cidade. No Santuário Nacional em Aparecida, o presépio, incompleto com as imagens de Maria e José ao lado da manjedoura vazia, retrata a espera pela chegada do Menino Jesus. Durante os dias que antecedem o Natal, que para os católicos representa o nascimento de Cristo, fiéis do Brasil inteiro se reúnem na Basílica para celebrar a data. Tempo que é especial não só para os católicos, mas para todos os cristãos. Tempo onde nós renovamos a nossa esperança porque celebramos a vinda do Senhor. Esta família veio da capital paulista. Sempre às vésperas do Natal, eles fazem questão de se reunirem em Aparecida para celebrar o nascimento do Menino Jesus. A gente veio agradecer o ano que a gente teve e pedir por um ano melhor também. Esta mulher veio pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida para o filho que vai se casar três dias depois do Natal. O casamento do meu filho, dia 28 de dezembro agora. A gente veio trazer eles aqui para agradecer, comemorar também. E que Deus nos dê um ano cheio de bênção no próximo, né? Que está para se vir, né? Vem Deus! Nesta terça-feira, véspera de Natal, os devotos podem participar de sete horários diferentes de missa ao longo do dia no Santuário Nacional. A partir das 6h45 da manhã, a principal delas, a Missa do Galo, está marcada para as 8h da noite. O Santuário Nacional, em preparação para o Natal, tem uma programação especial para todos aqueles que vêm visitar Nossa Senhora. Nós temos a preparação, fizemos a preparação do presépio ao lado externo do Santuário Nacional, que nos ajuda a rezar e a compreender este mistério. Além das Santas Missas, que nos preparam para este momento tão especial do ano civil e do ano litúrgico. Em Cachoeira Paulista, os fiéis podem participar da programação de Natal da comunidade católica Canção Nova, que começa a partir das 7h da manhã com a celebração da Santa Missa. Já a tradicional Missa do Galo, celebrada pelo padre Márcio Prado, está marcada para as 8h30 da noite. Entre amanhã, véspera de Natal e o dia 25, 3 mil pessoas devem participar das celebrações na comunidade. Esse foi o Bande Cidade de hoje, outras informações da nossa região amanhã a partir das 7h30 da manhã no Bora São Paulo. Continue com a gente, fique agora com o Jornal da Bande e os principais fatos do Brasil e do mundo. E às 10h45 da noite, não perca a retrospectiva 2019 da Bande. Boa noite para você, boa semana, até amanhã.